É isso aí rapaziada, hoje cenário novo aí né, o Pepe tá de mudança ainda né Pepe? É, a mudança é eterna né, como estão falando, mas é isso Vai rapidinho né, em breve a gente já tá de volta ao Allianz Pepe Hoje tamo aqui no Pacaembu do React No Pacaembu do React E o Pepe tá aqui pra falar desse jogo com a gente Hoje o Abel aí mostrou que quer ganhar o jogo né Pepe? É, o Abel ele não tá nem aí se tem jogo, se tem um monte de campeonato ele quer ganhar Ele entrou com o time praticamente o mesmo que jogou contra o Corinthians né A única mudança aí é o Mike pelo Marcos Rocha né, o Mike tá suspense Mas é o mesmo time cara, gostei da escalação, time ofensivo E vai pegar um time do Flamengo que também é forte né Mas é isso, vamos torcer pro Palmeiras entrar bem e ganhar esse jogo aí pra entrar de vez na briga do Brasileiro Teve lá nos palpites, falaram gol do Rony né, você falou gol do Rony? Do Rony não, eu falei 2 do bigode mano, 2x0, 2 do bigode Eu falei... Aliás 2x1, não sei uma coisa assim Luiz Adriano e bigode é, ainda bem que eu não falei Rony Porque hoje ele não vai jogar né rapaziada Então bora rapaziada, vamos ver isso aí Olha lá o quadrão bonito ó, eu que pintei mano Caralho, que loucura né Joga mó bem, né O Guido não joga, mas assim, ele tá improvisado né Nossa, que bola do Ninho Que isso, que bola mano Ota, bigode Ah, bigode Puta que pariu Nossa, que sabosa, cê é louco Nossa, o Danilo velho, ele é sensacional Ah William, caralho Ah não mano, bate no contrapé lá Porra velho Ah, que bola do Danilo Nossa, cê é louco Nossa, cê é louco, porra Nossa, cê é louco Nossa, cê é louco Nossa, cê é louco Nossa, cê é louco Ele é louco Caralho O convite acabou com ele De vez Ele piorou tipo Nossa, cê é louco Ele é completamente louco O que que ele quis fazer Eu não tô comprando ele Tá velho, cê precisa marcar o meio Caralho 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 Porra Vacino do caralho Vacino, mano Caralho Caralho Ah, mas é um sacanagem, velho Pode deixar É que o Gabriel foi burro pra cacete, viu Gabriel Barbosa O Gabigol aí Foi muito burro, mano Porque se ele toca certinho já era, mano Nossa Não tem jeito, né Todas as bolas nas costas desse maluco Ajudado pelo Luan Desce o Felipe Luiz A bola do Flamengo Cruzamento na área Everton Ribeiro pro Gerson Girão Bateu Sobrou Atenção Gabigol Pra fora Pô, não dá, velho Não dá bater o Marcos Rocha Não dá, mano Todas as bolas nas costas dele Todas 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 Caralho Caralho Jogar, mano É, mano Não joga, velho Vai ir, mano Caralho, hein, mano Puta que pariu Caralho, mano Cadê o Veiga pra jogar É o Veiga O Veiga não tá sumidão A gente precisa dele, né, mano Que é um monte de campo Não entendo, velho Sinceramente Todos os times que vão bem contra o Flamengo Os times atacam os caras, mano O Flamengo tá deixando os caras jogar Fico lendo 3, mano E sai, velho Sai, time, mano Sai, velho Sai, velho Não tem amarelo pros caras também, né Nossa, mas, mano O que é que faz o Flamengo? O time tá com medo, mano Ah, mas medo tem que ir, velho Não sei, mano Ninguém passou, você viu agora? Bem, Danilo Bem, Danilo Bem, Danilo O moleque tem que fazer tudo essa porra Esse time, mano Puta que pariu Nossa, Danilo Você é o único Você é o único que tá jogando bola, velho O moleque tem que fazer tudo, mano Cara, o moleque tem que desarmar Tem que driblar e tem que chutar ainda pro gol, mano Você é louco, velho Ei Ah, caralho Não dá uma falta pra nós Ele deu falta pros caras, velho Ele deu falta pros caras, velho Pega Caralho Pega, pega Não deixa não, mano Ah, não, mano Caralho, velho Ah, não, mano Porque é uma piada, mano Lá do gol pro Palmeiras Toma, velho É piada, velho Nossa Senhora Tava demorando, né Tinha que ir da puta, tá louco, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Parece que foi desse time, velho Vou te falar também, hein Tá tudo certo essa porra Porra, mano Olha, mano Ah, que isso Ah, tá louco, mano É piada, velho Puta que pariu, velho Autoriza o árbitro Com a saída do Luiz Adriano Vai dar bicão, ó Perto tem que ser um bagado Olha, olha Nossa, que lateralzinho Pelo amor de Deus Caralho Bota a bola no chão, mano Tá louco Tem que mexer esse time aí, mano Já que não tá indo assim Mexe Coloca uma molecada aí não Pra tentar dar um gás Estou de jogo Vinha aparece pra jogar Zé Rafael não solta Dá pro Veiga Agora sim Pro Uruguai Não cruza de primeira Isla recorre os braços Pra evitar a falta Bola na linha de fundo Cruza, mete pra trás O Milho bateu Sobrou menino Ah, mano Sozinho Porra, velho Tá de sacanagem, velho Ah, Batata O que que é isso? Olha isso, mano Tomei na bola, meu filho Você tá sozinho, cara Olha isso, mano Olha Caralho Cês tão de piada, velho Pô, é piada Esse time perde muito gol, Batata Não dá, mano Todo jogo perde 3, 4, 5 gols feitos, mano A bola não é pra sobrar pro Muitos Adelianos Ah, para, pô Pelo menos pra treinar isso aí, mano Todo jogo perde tanto Uma caralhada de gol feito Não foi nada Não foi nada Ele podia ter dominado a bola Ele podia ter feito qualquer coisa É menos isso que ele fez Olha, ele só toca pra trás esse lateral, mano Ele só toca pra trás, mano Tá louco, velho Parece pra esse xarope Pelo menos que ele dá um picão pra frente de novo Oi, eu Ele é muito ruim É só o perna direito, velho Ah, mano Ah, mas tá na cara, mano Tá ficando tocando a bola toda hora pro zagueiro, mano Tem que parar de tocar a bola pro zagueiro, mano Ah, caralho, mano Cê é da puta Mano, a gente tem um lateral Que parece que tem aquelas viseiras de cavalo, sabe Ele só olha pra ele É assim É só assim É só pra trás Ele não consegue pensar no jogo e tocar fácil Tem um cara mais regular Gustavo Henrique Tá louco, pelo menos tá muito ótimo Pedido Tá impedido, mano Gabriel carregou, invadiu a área Bateu Isso Não tá impedido Quem tu parou ali, velho Tá impedido já, caralho Falou O assistente Daniel Henrique Entra a maquina Ah, filho Ah, vai tomar no cu Vai, mano Cê tá de sacanagem Não, cê tá de sacanagem É sacanagem Só pode ser sacanagem Isso não é possível É piada, né Não é piada É piada É piada É piada O que que ele pensou? Que ele ia fazer o gol daí? Ó, de novo Mano, se pegar aí, ó A estatística Os passos do Marcos Rocha Todos fãs com Everton Olha o Marcos Rocha Batalha Não dá, mano Não dá, mano Não dá pra ter um lateral assim Não dá pra ter esse dado Que jogo desse cara aí, não Caralho Que isso, cara Vai no casilinho Pelo amor de Deus, mano Cê ganha um milhão por mês O jogo tá certo Sai Felipe Luiz Pra fazer o levantamento Pra Caimbolata Gustavo Pra fora Ficou legal isso Palmeiras Imagina Palmeiras Não Sabe Marcar Bola parável Ó Escanteio Bola parável Palmeiras não Palmeiras tem dificuldade Toca fácil Mano O maluco tá do seu lado, velho Porra, mano Que difícil, cara Não cê vai esse cara, mano Com o pé direito Vai tomar o cu Vai escarpa Olha Parabéns Parabéns Nossa senhora, hein Como você joga bola Quanta que pariu Não tem perna direita, mano Dá gosto Dá gosto Tira esse porra de jogar bola Dá gosto Um caldo Atrás do outro Uma avalanche Atrás da outra Do Flamengo Avalanche Olha o outro São Fidane é alto porra Tu tá me guardando o jogo Mano Não tem flamenguista Essa merda, mano Uma avalanche O Flamengo Nem conseguiu fazer nada Se ele não tem, mano Avalanche 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 O time Avalanche Avalanche O time Muito espaçado Vamos usar agora esses dois jogos O brasileiro Pra melhorar Melhorar esses pontos né cara O Palmeiras tem que melhorar A bola parada Defensivamente é horrível O Palmeiras tem que aproximar Mas o time é muito espaçado Muito chutão Marcos Rocha de novo Pelo amor de Deus Marcos Rocha não tem condições mais de jogar lateral Não tem Ele é muito ruim Ele deu acho que 40 passes no jogo 39 passos pro Everton E um foi pra fora Tá louco Não tem condição O Palmeiras tem que abdicar do Campeonato Brasileiro Foca nas copas Que é o mais importante Esquece o brasileiro mano Esquece Também acho Tem que esquecer Eu já tinha falado já pra esquecer Mas não O pessoal tá aí É isso rapaziada Se inscreve no canal Deixa seu like E é nóis